Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim comigo por aqui está tudo bem graças a Deus e se por aí não tiver vai ficar se Deus quiser e ele adquire. Meninas e meninos aqui do canal, hoje eu trago um vídeo para vocês, as minhas peças já estão prontas, vai ser um vídeo mais de bate-papo, vou mostrando aqui as minhas peças e explicando para vocês o que aconteceu. O que aconteceu é uma encomenda, já era para a cliente ter vindo buscar, eu não conheço essa cliente, ela não é aqui da minha cidade, mas é de uma cidade vizinha e quando eu pego encomenda eu sempre pego entrada, então essa cliente ela me deu 50% de entrada e as peças dela estão aqui porque não deu para ela vir aqui na minha cidade, mas ela pediu para me deixar guardadinha, que assim que possível ela vem buscar e paga o restante da encomenda. Poli, que encomenda é essa? Gente, eu vou falar para vocês aqui a importância de vocês fazendo divulgação do trabalho de vocês. Confesso que eu não sou muito assídua de estar postando para a venda no Facebook, mas sempre que eu consigo, que eu lembre, eu faço postagem lá. E assim, gente, o retorno, muitas das vezes, daquela postagem não vem de imediato, mas vem com o tempo, porque eu não costumo pausar ou retirar as minhas postagens lá no Marketplace não, tá? Eu sempre deixo por lá mesmo que eu não tenha a peça e foi o que aconteceu com essa encomenda. Vocês me acompanham aqui no canal? Para quem já me acompanha, eu vou ver se eu deixo na descrição o link de quando eu fiz uma produção com sobras de barbante. Eu fiz de 10 em 10 tapetes e eu teria que fazer mais, mas eu acabei parando por ali. Se eu não me engano, acho que o primeiro kit que eu fiz, eu fiz 10 tapetes, sai da crise, bem coloridinho, né? Redondo. Depois eu fiz mais 10 tapetes nesse modelo e eram aqueles tapetes que eu iria fazer kit para revenda ou tapete individual de 20 reais. Inclusive, lá no anúncio do Facebook, ele ainda está no valor de 20 reais, tá? Só que o que aconteceu? Quando essa cliente entrou em contato comigo, entrou e falou que queria, inclusive, as mesmas cores que estavam no anúncio. Eu expliquei para ela que eu não tinha mais aqueles tapetes e que eu poderia reproduzir alguns com as cores um pouco parecido, tá? Porque eu não falei para ela que foram tapetes feitos com sobras de barbante, mas eu falei que eu não tinha, muitos deles ali, eu não tinha mais o material naquela cor. E aí, eu poderia estar substituindo as cores próximas e também os modelos das florzinhas, tá? Aqui do meio. Por quê, gente? Esses 10 primeiros tapetes que eu fiz nesse modelo, eu vendi alguns aqui na feira e outros eu vendi para uma cliente inscrita aqui do canal. Eu acho que ela é de Minas Gerais. E eu enviei para ela. Então, quando eu recebi essa encomenda, eu não tinha mais nenhum. Só tinha a foto dos tapetes. Eu vou tentar deixar a foto aí para vocês verem, tá? Aí, ela falou, não, tudo bem. Eu vou querer, você faz do seu jeito. O que você conseguir fazer a cor próxima, você faz. O que você não conseguir, você substitui aí com as cores que você achar legal. Então, beleza, gente. Lá no anúncio, eu tenho um tapete bem parecido com essa combinação de cores. Porém, salve erro, o verde é um verde neon. Aí, eu não tinha sobras, tá? E o intuito desse tapetinho é fazer com sobras. Eu tenho um verde neon fechado, mas aí eu não quis abrir. E aí, eu falei para ela que eu ia substituir o verde neon pelo verde abacate e ela aceitou, né? Como eu falei para vocês. Ela falou que eu podia fazer da forma que eu achasse melhor. Porém, gente, eu expliquei para a minha cliente que aquele valor de venda foi uma promoção específica para aqueles tapetes que tinha a pronta entrega. E que hoje, ele estava no meu preço normal de venda, que é R$30,00 a unidade. Porém, eu iria fazer um descontinho para ela, tá? Caso ela quisesse estar encomendando comigo. E eu fiz a R$27,99. Ou seja, eu fiz já R$28,00. Tirei aí R$2,00 do valor de R$30,00, né? E ficou R$8,00 a mais do valor promocional que estava no anúncio, que era de R$20,00. E ela super aceitou, ela entendeu, ela compreendeu e fechou a encomenda comigo. Me fez o pagamento de 50% de entrada e o restante assim que ela pegar os meus produtos, tá? Então, deixa eu medir para vocês aqui. Esse tapete aqui, ó, esse tapete aqui, ele ficou medindo 67cm por 48cm. Então, ficou um tamanho maravilhoso. E quanto que ele ficou pesando, Poliana? Deixa eu pesar agora aqui para vocês. Esse tapete, gente, fora da promoção, eu vendo a R$30,00, tá? Ó, 306g. Esse aqui. As cores que eu utilizei, como eu falei para vocês, foram todas sobrinhas. Inclusive, gente, eu iria gravar, eu falei para vocês que eu ia gravar o passo a passo desse tapete, porque eu não fiz por videoaula, tá? Eu fiz a base normal de tijolinho, eu falo bloquinhos, né? Tijolinho. Usei aqui square, você pode usar o quadradinho da vovó, florzinha, catavento, rasteirinha. Esse aqui tá com flor rasteirinhas, tá? Todos são sobrinhas também. E aqui eu fiz um bico de leque com ponto alto em relevo. Fiquei de gravar o passo a passo para vocês? Fiquei. Gravei? Ainda não. Mas, assim que possível, eu vou estar gravando, tá? Mas, é super fácil, vocês conseguem estar tirando o print e estar executando aí o tapete de vocês. Então, esse aqui eu utilizei a base em cru, fiz três carreiras no vermelho e finalizei com o verde abacate. Deixa eu mostrar aqui o próximo. Que é essa combinação de cor aqui. Eu acho que essa aqui eu consegui estar reproduzindo igual estava na foto do anúncio. Vocês viram a foto passando aí, vocês vão lembrar, tá? Esse aqui ele ficou um pouco menor, porque assim, eu vou mudando a quantidade de carreiras. Eu trabalhei com fio 8, com fio 6, juntos, somente 8. Então, vai ter essa variação de tamanho. Por exemplo, esse aqui ele ficou medindo 60 cm. Ficou menor do que o primeiro. Por 44, tá? A base aqui eu já trabalhei com o quadradinho da vovó e fiz a união no cru. Utilizei barbante cru, cinza, azul, celeste, cru e finalizei o bico com azul royal. Gente do céu, esses passarinhos são abençoados. Enquanto eu estou falando, eles estão loucos cantando. Quando eu finalizo, eles param de cantar. É incrível. Eu acho que eles pensam que eu estou conversando com eles. Olha, esse ficou super econômico. É 275 gramas, tá? Ele ficou menor, então ele ficou mais econômico. O próximo, eu acho que eu também consegui estar reproduzindo a mesma cor do anúncio. Eles estão dobrados aqui já faz um tempinho. E aí, por isso que fica com essa ondulação aqui na mesa, tá? Esse aqui eu já trabalhei com a base branco, rosa, pink e finalizei com bordô. A flor eu fiz diferente porque eu já estava com essa flor pronta, tá? Ela é a catavento modificada, então ela é um pouquinho maior. No primeiro tapete eu acho que eu fiz ela com a catavento normal, que fica um pouco menorzinha, tá? Então, esse aqui, ele ficou medindo 64 centímetros por 41, 64 por 41 e ficou pesando 285 gramas. Esse é o terceiro tapete. Essa encomenda da minha cliente foram de 5 tapetinhos. Olha esse aqui. Esse aqui também, eu acredito que eu consegui fazer de acordo a foto do anúncio. Ele é um amarelo com cru. Ó, o miolinho do meu square preto. E utilizei cru e amarelo na base do meu tapete, tá? Então, ele ficou dessa forma. Os modelos são todos iguais. O que modifica aqui é só a quantidade de carreiras na base. Esse ficou com 65 centímetros por 42. E ficou pesando... 293 gramas, tá? Foi o meu quarto tapetinho. Gente, a foto que ela pegou lá no Face só tinha 4 tapetes. E ela queria 5, tá? Então, o último, eu mostrei essa cor pra ela. Ela super gostou. Mas aí, ela pediu pra mim não colocar verde. Ela queria somente essas duas cores no tapete. Confesso pra vocês que eu fiquei com medo de não ficar legal. Só que, gente, eu me surpreendi com o resultado. Olha só que lindo que ficou. Na combinação de cinza com rosa, tá? Esse rosa é um rosa bem bonito. A cor não tá mostrando direito aí pra vocês. Mas é um rosa bem legal. E aqui, eu fiz o quadradinho da vovó com uma, duas, três carreiras. E fiz a união deles aqui no cinza, ó. Então, nesse aqui, não teve aí a utilização do verde no square, tá? Ficou todo com duas cores. E eu confesso pra vocês que foi o que eu achei mais bonito aqui dessa produção. E a minha cliente também super amou. Ele ficou medindo 66 centímetros por 45. E ficou pesando... 339 gramas. Foi o que ficou mais pesadinho. Porque esse cinza, ele é barbante número 8, tá? Gente, todos os barbantes que eu utilizei aqui, exceto o verde mesclado, é barbante ponta firme. Parceiro aqui do canal, tá? Eu compro diretamente da fábrica. Na descrição do vídeo aí. E durante o vídeo vai ter aí o contato do barbante. Caso você queira estar adquirindo o seu, não esqueça de dizer que você viu aqui no canal da Poli, tá gente? Vai me ajudar bastante aí a fidelizar nossa parceria. Pra produzir os cinco tapetes, eu gastei em média aqui 1,460 gramas. Vou arredondar pra 1,5 kg, tá? Lembrando que pra mim o barbante sai a 20 reais. Então eu vou colocar aqui como custo 30 reais de barbante ponta firme. Utilizei barroco aqui somente nessa flor, que já estava pronta. Esse verde mesclado não é barroco, é da Crocepsa que eu tenho aqui. Então sai mais em conta. Então eu vou arredondar, como eu utilizei mesclados, eu vou arredondar aqui pra 40 reais, tá? 40 reais com sobra ainda, gente. 40 reais pra produzir cinco tapetes foi o meu custo. Cada tapetinho desse eu vendi a 28 reais. Então de venda... De venda, gente, eu tive um valor total de 140 reais nessa encomenda que veio através de uma postagem lá do Facebook. Então retirando aí os 40 reais de custo, tá? Eu tive aqui uma lucratividade de 100 reais. Então super valeu a pena. Super vale a pena pra você também, tá? Estarem fazendo as suas divulgações. Não tenha pressa com o retorno. Deixa as suas fotinhas lá. Faz como eu, não pausa os anúncios não. Se você vendeu, não pausa. Deixa lá. Porque vai surgir pessoas interessadas. E aí você vai conversar com a sua cliente caso você não tenha disponível as mesmas cores. E caso o seu valor de venda não seja no atual aquele valor. Porque sempre há reajuste, né? E a cliente ela vai entender que aquela postagem é uma postagem antiga. E que houve reajuste no valor de venda. Tá certo, meninas? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha produção. E assim que possível que eu conseguir eu vou estar gravando o passo a passo desse tapetinho pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.